Estamos de volta no programa Viver Direito com a doutora Maria de Nazaré Serpa, pioneira em temas de mediação no Brasil. Contou pra gente um pouquinho do início da sua trajetória e parou mais ou menos ali onde ela disse que mesmo naquele tempo, né, digamos assim, onde que não se tinha a mediação de uma maneira consolidada, como hoje a gente já se vê até mesmo nos códigos de processo civil e outras legislações aqui no Brasil, ela já não precisava mais fazer ações declaratórias nos seus escritórios enquanto uma advogada. As pessoas mesmo, ela conseguia negociar, ajudar as pessoas a negociarem ao ponto de depois do acordo pronto, só levar pro juiz homologar. E a partir daí? Bom, esse foi o início, mas evidente que uma atividade pioneira, audaciosa, um pouco corajosa, né, principalmente no sentido de engajar a outra parte, colocar pra negociar, eu me devarei com grandes problemas. E foi aí que eu comecei a estudar e a descobrir algumas coisas que eu não sabia que existiam. Por exemplo, que existia uma coisa chamada mediação, que eu descobri em San Juan de Porto Rico, na década de 80 ainda, e eu, quando eu descobri aquilo, eu falei, puxa, é exatamente isso que eu tô fazendo. E você foi pra lá, pra algum congresso, pra trabalho? Eu fui um congresso de direito de família, que eu tinha uma ponência, né, como dizem os espanhóis, e eu abandonei, na época eu trabalhava com, trabalhava não, eu pesquisava sobre reprodução humana assistida, e eu simplesmente apresentei minha tese, ou melhor, minha ponência, e fui pra um painel de mediação pra ver o que que era. Foi quando eu me deparei, que eu não era, sabe, nenhuma visionária inventando alguma coisa. Não tava inventando roda, tinha alguma coisa? Isso já estava acontecendo no mundo, em vários lugares, né, evidentemente de formas diferentes. Mas nos Estados Unidos, naquela época, já existiam 64 formas opcionais pra se tratar com o conflito. Nossa! Essa era mais uma. E eu imaginei uma louquíssima, que eu colocava uma assistente social, um psicólogo, e um advogado dentro do escritório pra que se fizessem laudos auxiliares na negociação. E funcionou, funcionou muito, mas eu não vou entrar em maiores detalhes, e nos casos cruciais que levaram, me levaram a dizer, a entender que eu precisava de realmente pesquisar. Já que eu não era a única, né, eu podia ir adiante. Talvez isso hoje tenha até ganhado alguns novos nomes, vamos dizer assim, mas eu também não conheço muito, pra aprofundar, que é aquela ideia das práticas colaborativas, que aí tem vários profissionais de áreas diferentes trabalhando por um mesmo conflito, e você já fazia até isso, de alguma maneira. É, o primeiro artigo que eu escrevi foi em 1981, e que falo disso. Hoje, quando eu leio aquele artigo, eu morro de rir, entendeu? Porque eu falava umas coisas que não tinham muito a ver. Hoje eu vejo que não tem muito a ver. Mas aí, pra dar, me dar segurança nesse trabalho, e também pra dar credibilidade ao trabalho que eu tava fazendo, e mais do que isso, me legitimar e legitimar o instituto, Eu pesquisei dois anos nos Estados Unidos, em várias universidades, na Universidade de Miami, na Universidade de Harvard, eu ganhei uma bolsa da Capes, e uma bolsa adicional pra Harvard também, e consegui trazer um material que me proporcionou, eu escrevi uma tese que eu defendi. Agora, eu tenho, assim, muito orgulho de dizer que eu abri uma porta no mundo conservador do advogado, no mundo conservador do direito, nas escolas de direito, porque na minha banca de doutoramento, uma das pessoas da banca, um dos examinadores, me questionou, mas qual é o direito que a senhora tá defendendo? E eu, sinceramente, eu nem tinha colocado isso na minha pauta, foi bom, porque depois, quando eu escrevi o meu livro, eu consegui... Isso te enxigou? Me instigar? Gostei do verbo, esse mesmo. Eu defendia o direito das pessoas terem os seus conflitos resolvidos pacificamente, resolvidos com um pouco mais de olhar pro outro, um pouco mais de... Alteridade. Exato. Hoje, essa palavra amor tá muito desgastada, mas, em última instância, e no frigir dos ovos, a gente entende que é exatamente isso. Olhar pro outro e ver que ele também sente as mesmas coisas, pensa as mesmas coisas, tem as mesmas características tuas, é uma forma de amar. E amor, como a gente tava conversando há pouco tempo, é uma virtude, né? É uma virtude que vem de Deus, vem do coração de Deus pras pessoas, né? Eu acho que o amor é o que nós, na realidade, somos. Como criaturas, quando tu pões um filho no mundo, tu pões em função de amor. E nós estamos aqui exatamente como uma manifestação desse amor. E a mediação, ela encaixa, e eu falo assim, essas expressões mineiras que eu aprendi aqui durante os longos anos que eu vivi aqui, encaixa como boca de bode, encaixa direitinho com a mediação. Que bom, que lindo. O processo correu e depois da publicação dos meus primeiros livros, eu comecei a fazer mediação e, afinal, eu consegui levar algumas pessoas nessa brincadeira, alguns alunos. Nós instituímos uma disciplina no pós-graduação de uma faculdade de Direito aqui em Belo Horizonte. E era um sucesso muito grande a disciplina. Alguns alunos se entusiasmaram, começaram a multiplicar a ideia. Mas houve um momento em que as pessoas gostaram tanto e a mediação hoje, ela se vende sozinha, porque só a ideia da mediação já se vende sozinha. Já é uma coisa que interessa as pessoas e fascina as pessoas. E o que ocorreu é que surgiram muitos cursos, muitos cursos de mediação que, de certa forma, eles atenderam uma necessidade educativa da mediação, mas, por outro lado, eles deixaram algumas pessoas com vontade de quero mais. que não conseguiram, que se enfronharam de alguma forma, mas não conseguiram levar adiante um processo. Porque a mediação não é um processo fácil, é um processo difícil. Porque eu costumo dizer que a mediação, ela não tem ganchos, ela não tem alças como nos ônibus. E também ela não tem aquele limite onde o advogado vai, onde o mediador com outras profissões vai. Porque, num plano horizontal, eles acabam encontrando o seu início e se fechando. E a mediação não, ela é infinita. Tu tens N possibilidades. Eu costumo dizer que não existe mediação diferente, ou diferentes mediações. Existem diferentes mediadores. Porque a mediação é uma só, com princípios extremamente rígidos e que tem como cerne e que faz da mediação o top da pirâmide dos processos resolutivos, o princípio da neutralidade que nenhum outro tem. Que é a neutralidade, quanto ao mérito, que é a neutralidade, quanto ao conteúdo que eu tenho aprendido cada dia mais, né? Com a minha mestra aqui, mediação. Porque as pessoas confundem mesmo. Elas falam assim, nossa, mas não tem como a gente ser neutro. Porque as pessoas, elas já têm seus valores, elas têm seus princípios. Então, como que o mediador vai ser neutro? Mas explique pra nós essa diferença, pras pessoas ficarem bem, terem isso bem claro. Esse é um ponto extremamente polêmico e é um divisor de águas na profissão. E existem profissionais que definitivamente não aceitam. Mas quando os profissionais da mediação começaram a encontrar dificuldades em serem neutros dentro do processo, eles começaram a adjetivar a mediação. Então surgiu mediação avaliativa, mediação facilitativa, mediação transformativa. Mas na realidade, todas as mediações que se faz são transformativas. Na pior das hipóteses, as pessoas que vêm a uma mesa de negociação e são assistidas por um mediador, elas entendem que aquela é a forma de resolver conflitos. Mesmo que elas não tenham resolvido aquele conflito, aquele presente conflito, elas se preparam e elas já se sedimentam pra levar os seus conflitos. O princípio da autodeterminação? Não, no princípio da autodeterminação é o que vigora dentro do processo. Ou seja, mediante esse princípio da autodeterminação é que o mediador pode ser, por exemplo, um agente da realidade. Seja em qual adjetivação for, é isso que eu quero dizer. Correto. Que a mediação é mediação e a autodeterminação está em todos. Eu falo porque, por exemplo, na transformativa eles prezam muito essa autodeterminação e que, na verdade, a autodeterminação está em todos. É isso que eu queria esclarecer. Perfeitamente. A autodeterminação e a neutralidade são os dois princípios principais diferenciativos da mediação. Porque sem o poder das partes não há poder de decisão e, consequentemente, não vai haver mediação. Ou seja, o que é autodeterminação? Esse princípio é que as próprias partes determinam o rumo do que elas querem para a solução delas. Na verdade, isso aí é uma tradução, self-determination. E a gente pode até explicar isso melhor. É um resgate do poder decisório que foi tirado das mãos das pessoas e levadas para o Estado. O que, por exemplo, sempre ocorreu em outras tradições, na China, por exemplo, com o Confúcio, em que as pessoas tinham de resolver os seus problemas privados. E era até considerado imoral levar os problemas para o Estado resolver. E nós, por tradição, nós levamos os nossos problemas para o Estado porque, aparentemente, é mais fácil. Mas nós precisamos aí trabalhar com essa cultura e mediação. Eu sempre sugiro aos meus alunos que sempre, quando possível, façam mediação dentro dos seus escritórios, que reservem lá um tempinho para fazer mediação pro bono, para atender essa necessidade educativa da mediação no momento. Mas ela está passando por um momento muito interessante. Nós temos que protegê-la. E para essa proteção, eu vou te interromper para mostrar para as pessoas o seu livro. Esse aqui é o novo livro, na verdade, né? Que é um livro que é um manual, na verdade, de mediação. Eu não vou ter a oportunidade hoje de explicar ele para vocês, né? De a gente poder adentrar mesmo nele. Mas fica aqui a dica para você que quer conhecer a mediação, porque ela fala para todos. Ela não fala só para o advogado, ela não fala só para as pessoas que são técnicas do assunto. Ela fala para você, ela fala para mim. Então, vale a pena você conhecer essa obra para entender um pouquinho mais de tudo isso que a gente conversou. Mas, Areia, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. É uma grande honra mesmo ter você aqui. E é uma pena esse nosso tempo voar, assim, tão rápido, né? Mas não deixe de nos acompanhar sempre com um tema lindo, com um convidado maravilhoso para poder instrumentalizar você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho